Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Hoje nós vamos fazer uma necessaire, né? Uma peça muito útil, vende bastante também, ajuda muito a gente. Essa necessaire, ela tem forro embutido e bolso, tá? Bolso interno. Então, muito obrigada por estar aqui comigo, sempre deixando seus comentários muito carinhosos, tá? Eu fico muito feliz. E você que me assiste e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, serão todos muito bem-vindos. Uma informação, não tem molde, tá? Só são medidas. Eu ensino tudo detalhadamente que as iniciantes conseguem fazer também. Então, vamos começar. Então, gente, eu estou usando esse tecido que ele já vem estruturado. Mas, quem não tiver, estrutura com a manta R1, manta R2, entretela, tá? Sem problema nenhum. Então, nós vamos precisar, parte principal, um tecido de 28 por 37 centímetros. Para o forro, para o forro, eu estou usando o oxifor, tá? Pode usar o tricoline. O que vocês tiverem de tecido, pode usar. Estou usando aqui para a opção minha, tá? Estou usando o oxifor, né? Do mesmo medida. 28 por 37 centímetros. Para o bolso. Vou fazer um bolsinho, né? Que sempre é útil. Duas peças de 17 por 12 centímetros. Fazer um puxadorzinho, vou colocar nela, tá? Vocês vão... Tudo isso aqui é tricoline, tá, gente? Como é? Desculpa. É o oxifor, tá? Vocês vão precisar cortar uma pecinha de 10 por 6 centímetros. Eu estou usando o zíper de método número 3. Eu cortei 33 centímetros. Um tamanho maior, tá? Para fazer a caixinha, eu sei que quem me conhece, a minha companhia sabe que eu sempre faço essas colinhas, que facilita muito. Eu vou fazer a caixinha de leite de 3 por 3. Eu já faço. Pego um palacinho de papelãozinho, ó. E faço isso, tá bom? Então, eu vou fazer assim aqui. Pegar aqui direito com direito, tá? Deixar uma abertura aqui. Vocês viram o que vocês precisam, né? Vou costurar pezinho de máquina. Então, vou fazer na máquina doméstica, tá? De 0,75 o pezinho de máquina. Até aqui, deixa essa abertura. Vou desvirar e passar ferro. Tá bom? Esse aqui. Dobra ao meio. Dobra as laterais e dobra novamente. Eu vou passar uma costura rente aqui, nessa lateral e aqui também. E aí, a gente já dá continuidade, tá bom? Então, gente, costurei o bolso, né? Em cima, aqui ficou a abertura. Olha, em cima, eu fiz duas costurinhas. Aqui, eu posicionei no forro, eu medi daqui, olha, dessa base pra cá, quatro centímetros e meio. Medi quatro centímetros e meio e centralizei o bolso. Aqui, ó. E fiz uma costurinha prendendo. Quando eu costuro aqui, eu já fecho a abertura, tá? Essa aqui também já costurei nas duas laterais. E dobrei e fiz uma costurinha aqui. Que nós vamos posicionar esse puxador, tá? Então, agora, vamos fazer isso. Olha, eu tô com o cursor aqui pra baixo. Vou colocar direito com direito. Deixa eu vir até aqui pra facilitar. Pronto. Direito com direito, cursor tá pra baixo. Vou colocar aqui, olha. Direito com direito também. E vamos passar um pezinho de zíper aqui, numa costura. Passou essa costura, desvira. É um processo normal, né, necessário. E rebate. Rebate essa costurinha aqui. Depois que fez isso, aí vem com essa outra parte aqui. Sempre posicionando a laterais certinha, olha. Aqui. E pega o forro por aqui, olha. Junta aqui os três, né? E passa também uma costurinha. Mesmo que eu fiz no outro. Desvira e rebate. Tá? Então, vamos pra máquina. Gente, começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá? Eu tô com o pezinho de zíper. Tá? Eu tô com o pezinho de zíper. Eu tô com o pezinho de zíper. Eu tô com o pezinho de zíper. E aí Então, vamos lá. Tchau, tchau. Então, gente, olha, primeiro eu preguei, eu costurei com o zíper fechado, né? Quando eu fui costurar o outro lado, eu removi o cursor e deixei assim para poder passar essa costura, para rebater essa costura. Agora, nós vamos colocar o cursor. Por que eu faço assim? Porque a sobrinha fica tudo certinho, olha. Aqui. Podia muito bem destacar um primeiro e pegar outro, eu não gosto, tá? Eu acho que assim fica muito melhor. Pronto, eu coloquei o cursor uma vez. Aí eu faço isso, olha. Tiro. Agora eu vou colocar outra vez. Pronto. Deixo aqui no meio e desviro. Então, manda cuidado para não abrir aqui, gente, tá? Podia muito bem colocar um pontinho aqui para não abrir, mas não vou fazer não. Vamos logo... Desvirar. Pronto, ficou assim. Vamos deixar um pouco aberto aqui o zíper aqui dentro, que eu esqueci. Vamos deixar um pouquinho aberto. Pronto. Agora vamos fazer isso. Olha. O zíper, essa parte fica para o lado do forro, tá? Aí junta costurinha com costurinha. Aqui, olha. Olha. Aí nós vamos medir aqui, olha. Primeiro, né, passa uma costura aqui, passa outra aqui desse lado, pezinho de máquina. Vamos deixar uma abertura numa das laterais. Eu vou deixar uma abertura aqui de 9 centímetros. Pronto, 9 centímetros, né? Aí, olha o que nós vamos fazer agora. Para todos os casos, nós já passamos a costura, né? Aí nós vamos pegar, a partir da costura, que vai ser mais aqui, olha. Vamos medir a caixinha. A partir da costura, gente. Aqui vai ser a costura, eu estou colocando a partir da costura. Por exemplo, aqui, olha, é a costura, eu vou posicionar ele, que se... Faço isso. Faço isso do outro lado também, tá? Faço a mesma coisa desse lado, tá? Então, eu vou passar a costura e a gente já dá continuidade, tá? Passar essa costura aqui nas laterais e marcar as caixinhas, tá bom? Então, gente, costurei, está aqui a abertura. Olha, medi as caixinhas, tá? De todos os lados. Agora, nós vamos fazer isso. Corta esse excesso. Eu sempre uso isso aqui para não desfiar. Tomar cuidado com isso aqui, tá? Se criança não pegar. Agora, como o forro é embutido, nós vamos fazer isso. Pega. Isso que eu vou fazer nessa lateral, eu vou fazer nessa também. Faz isso aqui, olha. Ajeita a caixinha. Deixa eu ver se está certinho. Tá? Tá? Aqui. Ajeitei essa lateral. Agora, eu vou para essa aqui, olha. Eu vou abrir. Tá aqui. Que eu não gosto de cortar antes. Porque eu vou costurar pela... Pela marcação. Aí, eu faço sempre isso que eu mostro para vocês, né? Coloco aqui. Olha. Tá certinho. Aí, eu faço isso, olha. Pego essas duas. Pela lateral aqui, gente. Pela lateral. Tá? Coloco aqui, uma em cima da outra. Isso aqui aberto. Essa aqui também eu vou abrir. Eu não abri, né? Mas, eu vou abrir. E fica melhor. Pronto. Aí, eu coloco aqui. Junto as marcações. E vou passar uma costura bem em cima, onde está marcado. Vou fazer isso nas duas laterais. Vou desvirar. Fecha a abertura na máquina. E a necessidade já está pronta. Tá bom? Gente, eu esqueci de colocar o puxador. E eu estou descosturando aqui na lateral para colocar, olha. Coisas que acontecem com a gente, né? Que todo mundo acontece isso. Pronto. Aí, eu vou colocar aqui, gente. Olha. Coloco o rente. E vou fazer uma costura. Depois que eu fizer a costura, eu vou fazer a caixinha. Tá bom? Só para falar para vocês. Então, quando for fechar aqui, já coloca, posiciona. Tá bom? Então, gente. Ficou assim. Olha. Essa lateral aqui, onde tem esse puxador, vocês vão deixar... Ainda tem que ajeitar aqui, gente. Deixa bem direitinho. Aqui, dois centímetros aqui, dessa dobrinha da parte onde eu fiz a costurinha do zíper para cá, para posicionar. Tá? Isso aqui é opcional. Quem não quiser, não coloca esse puxadorzinho. Tá? Então, ficou assim, ó. Olha a parte aqui da caixinha, como fica bem bonitinho. Olha. Deixa eu medir. Aqui em cima, ficou 25 centímetros. Tá? E a altura, contando até aqui a parte da caixinha, ficou 15 centímetros. E aqui, a gente já sabe que ficou 6, né? Porque é 3 por 3, ó. Tá bom? Então, a peça já está pronta, gente. Então, vocês viram como é fácil de fazer? E também fácil de vender. Né, gente? Uma peça muito bacana, o tamanho ficou perfeito. Então, muito obrigada por estar aqui comigo. Deixe seus comentários. Compartilhe meus vídeos, que ajuda bastante. Se cuidem. Um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo.